O cidadão comum pode seguir o exemplo de celebridades e tentar retirar da internet informações a seu respeito? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro promoveu um seminário para tratar do assunto chamado esquecimento. A repórter Viviane Nascimento conta quais foram as conclusões dos participantes. Memória a poucos cliques. Os sistemas de busca virtual trazem um turbilhão de informações que podem conter fatos da história de uma pessoa que ela mesma não deseja lembrar. É possível alcançar o esquecimento na internet? Todos têm esse direito? Um seminário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro discutiu o tema. Um novo direito fundamental surgido em face da sociedade da informação, da velocidade das informações e da internet, que nos dá a possibilidade, por vezes, de fazer com que uma informação passada, mas que não diga respeito ao interesse da coletividade, possa ser apagada ou então retirada daquele contexto, que é ofensivo à dignidade da pessoa humana. Recurso comum no universo dos famosos, mas que ainda é uma incógnita para o cidadão comum. Não é apenas um tema das celebridades, das atrizes, dos atores e dos políticos. Seria um mecanismo que permitiria que qualquer pessoa poderia solicitar a remoção de uma informação. Em 2014, foi sancionado o marco civil da internet, que determina os direitos do cidadão brasileiro no mundo digital. A lei não aborda especificamente o direito ao esquecimento, mas reforça que a decisão de remoção de qualquer conteúdo da web precisa ser avaliada pela justiça. Ele fala que a pessoa, enfim, o usuário da internet, ele tem o direito, ao término da relação com determinado provedor de serviços na internet, de ele solicitar que seus dados sejam apagados das bases de dados daquele provedor. Então, não é o direito ao esquecimento da forma como vem se discutindo, de você poder tirar da internet e tal, mas de pelo menos você apagar os seus dados daquela base de dados daquele determinado prestador de serviços. Um assunto que gera polêmica, pois envolve conceitos que podem ser divergentes, como liberdade de expressão, acesso à informação e privacidade, e que está longe de uma conclusão. Provavelmente vai ter uma discussão maior sobre o direito ao esquecimento quando a gente tiver uma lei geral de proteção de dados no Brasil, que é algo que está em discussão no Congresso Nacional. Muitas vezes nós dizemos, eu não lembro mais de alguma coisa, mas basta uma simples pesquisa num site de busca que eu consigo achar aquela informação. Isso mostra o quanto dependente nós estamos das ferramentas de busca e o quanto esse recurso oferecido por esses provedores acaba sendo fundamental para a forma pela qual nós nos lembramos do passado, nós acessamos a informação que nos é relevante no dia a dia e por isso é importante que o debate de direito ao esquecimento não seja um debate trivial, simplesmente que qualquer informação possa desaparecer por qualquer motivo.